Olá-se na tela, espectador! Bem-vindo a mais um combate da primeira eliminatória do torneio King of Campeonismo 2021. É o bacalhau contra o Universo e vamos ter Number 63, a Guerreira da Sucata contra Jumpmeister. E atenção que a Number 63 foi a campeã do torneio Inter-Universo entre 100 personagens. Ela venceu todos os seus combates, 7 combates, vencendo o sétimo na grande final por 5-4 frente. Há coelhos de Sartin, amigo da cobra, portanto, é campeã do Universo contra Jumpmeister, The Undead Prince of Wrestling. Que foi o pior de 2020 porque foi o pior do bacalhau no Mundial do Bacalhau 2020. E vamos ver o que é que sai daqui. Bacalhau está empatado 4-4 em termos de vitórias com o Universo. Mas estamos a vencer em rounds. Vencemos 19 rounds e eles venceram 18. É só uma diferença. Vamos ver se Jumpmeister consegue manter a lenda vitoriosa do bacalhau frente às personagens do Universo. Vai ser difícil. É contra a campeã. Jumpmeister começa muito bem aqui a movimentar-se bem. Ah, falhou aqui na câmera lenta. Faleu-se a tempo. Está perto da B, mas vai cair. Cáem os dois e o ponto é do Jumpmeister espetáculo. Que o fator campi inicio. Jump ali a desviar-se dos voos do Nr. 6 e 3. E está bem o atleta Auriciano. The Zenfluencer. The Dream Ronin. Ronin. The Veganizer. The Ultimate Upload. E agora pode fazer um 2-0. Vai ser um 2-0. O Jumpmeister. Na frente vem a ser a campeã do torneio Inter-Universos. Nr. 6 de 3. Ela estava com 7 vitórias de seguida. Não foi rebuscado. Uma campeã de um torneio de 100 personagens. Um torneio muito grande. Muito difícil. Mas Jumpmeister está a lutar muito bem. E eu estou a perceber que o estilo de Jumpmeister não é compatível com o estilo de Nr. 6 e 3. Ela está com dificuldades em conseguir acertar golpes do Jumpmeister. Está equilibrado. Cada round é equilibrado. Mas no global, até se o Jumpmeister pode fazer o 3-0. É o 3-0. Espetacular. Bacalhau a vencer 5-4. Em combates. O Universo está com 18 rounds vencidos. Bacalhau neste momento com 22 vencidos. Já estamos na frente. Inacreditável. Eu não pensei que o Jumpmeister fosse ganhar isto. Que ele lutou tão mal no Mundial de Bacalhau. Que ainda por cima o contra-campeã do torneio de Inter-Universos. Nunca pensei. Espetacular. Era o primeiro 3-0 deste torneio. Obrigado Sr. Tele. É a espectadora de entrevista. Mais um combate. Até ao próximo. Bacalhau. Is now.